com o início da gestão compartilhada na educação aqui em Goiás, que será administrada por OS, o ensino continuará sendo gratuito e cem por cento público, viu? Exatamente, pessoal, vai continuar sendo cem por cento gratuito, vai cobrar nada de você, seja de mensalidade, taxa, contribuição, nada disso. Nada disso, muito pelo contrário, viu Johnny? Viu como ficaram os hospitais estaduais administrados pelas OS? O Gol, o Crer, o Hugo e vários outros hospitais se tornaram referência, estão muito bem equipados e modernos, quem esteve por lá sabe disso. Isso é verdade, viu? O governo de Goiás não para e vem inovando na gestão da saúde aqui no nosso estado. Goiás, estado inovador.